Olá, Caribe! Vem a se jogar nestas vistas paradisíacas. O verdadeiro conto de falhas. Daqui pra frente é só pra trás. Clima muito. Ela é muito hermosa. Muito. Muito caliente. Muito quente. Tô loucura. Beijo triplo. E a melhor parte? Completamente desestabilizado. Desesperada. Que pena? As águas calmitas, calmitas. Ai, não vê, cê sou lá. Dá seu show de moleque? Não sou o que eu sou. É que seu ego enchia no... No fó? Fó! E aí? Queres umas férias inesquecíveis? De férias com o ex-Caribe, salseiro VIP. Estreia quinta, dia 19, 9 da noite, na MTV e no Panamão Plus.